Olá bailarinos, tudo bem? Bom, os espetáculos de final de ano estão chegando e sempre rola aquelas dúvidas básicas. Então esse vídeo vai ajudar vocês. Acompanhem comigo! A dica número 1 é, antes de começar a arrumar suas coisas, pra você não esquecer de nada, faz uma listinha. Por quê? Eu no meu caso, por exemplo, o espetáculo de final de ano é o dia em que eu mais danço. Então tem muito anjo de cabelo, tem figurino, tem acessório, tem tanta coisa que você não pode esquecer nesse dia que você arrumando suas coisas, você pode ser que perca alguma coisa no meio do caminho. Então é legal, senta, escreve suas coreografias que você vai dançar, vê o que você precisa levar pra essas coreografias e vai lá, anota aí, tenho certeza que elas não vão faltar. Ah, mas você tá falando pra arrumar minhas coisas, fazer a lista, colocar as coisas na bolsa, mas o que de fato eu levo pra um espetáculo de final de ano que exige de tanta coisa, enfim, tem tanta coreografia? Bom, o que eu sugiro primeiro de tudo é, não esqueça de levar uma ou duas meia calças extras. Porque é muito difícil não acontecer alguma coisa com sua meia calça. E outra dica muito legal é, não ensaie com a meia calça de dançar, porque às vezes você só tem ela e aí você coloca pra ensaiar e aí desfia, aí pronto, um calça. E uma coisa, uma dica muito legal que eu vou colocar nesse vídeo também é, se a sua meia calça desfiar, carregue sempre na sua bolsa um vidrinho de base incolor. Porque aí você coloca no começo e no final do desfiado da meia calça e aí dá uma evitada dele deslanchar aí na meia calça. Então, uma dica legal pra você colocar na sua bolsa é meia calça extra, esmalte incolor pra caso acontecer alguma coisa com essa meia calça, tenha sempre uma caixinha de grampo nova. Porque é um caos na hora de trocar arranjo de cabelo. Ai, quem tem grampo? E aquele corre-corre, não tem grampo, não sei o que lá. É engraçado, tem um mundo paralelo, né, ao mundo, nosso mundo, ao mundo chamado grampo. Porque eu não sei pra onde é que os grampos vão, gente. Eu compro caixas de grampo mais do que, sei lá, mais do que troca de calcinha. Tô brincando, mas como, gente? Eu perco muito grampo. Então eu sempre tenho pra espetáculo, principalmente, uma caixinha de grampo nova. Porque eu preciso muito de grampo e é urgente, então se você tem o seu, melhor ainda. Bom, a dica número dois é relacionada ao lanche, né, que você leva pro teatro. Bom, pra criança, ok, porque é um dia diferente, é um dia fora da rotina delas. Elas estão se reunindo no teatro com as amigas, então elas vão querer levar besteira. Tipo, salgadinho e, ah, coisinha de criança, bala de goma. Não que é coisinha de criança, mas que a criança come mais do que um adulto, enfim. Para nós, que somos um pouquinho mais velhas, que temos mais responsabilidade, que precisamos aguentar mais, tem mais carga física dentro desse espetáculo, é muito importante que você não deixe de comer. Gente, comer é vital. Não deixa de comer. Então, não é porque você vai dançar e você quer estar magra e maravilhosa no palco que você vai ficar sem comer o dia inteiro, não vai adiantar nada. Mesmo porque no espetáculo de final de ano exige, se você dança bastante coreografia no espetáculo, exige que você tenha muita energia e muita força muscular pra dar conta de todas as coreografias. Então, não cai na burrice de ficar sem comer o dia inteiro, porque aí vai chegar uma hora que você realmente não vai mais aguentar. Então, ah, mas Maíra, o que eu levo na minha bolsa pra comer durante o dia? Às vezes a gente fica o dia inteiro no teatro ensaiando, dança à noite. Muito bom ter um carboidrato na bolsa. Muito bom levar chocolate. Gente, come chocolate. Chocolate dá energia, é açúcar. Coloca um pedacinho de chocolate embaixo da língua pra dar um up, pra dar um vigor. Leva chocolate pra dançar, ele te dá energia. Gatorade, tanto Gatorade, água de coco, água, qualquer coisa que te hidrate muito. Quanto mais você beber, mais hidratada você vai ficar, mais disposta você vai ficar. Então, é muito importante. Eu não deixo de levar na minha bolsa o carboidrato. Alguma barrinha de cereal, algum belisquinho que você possa comer assim rapidinho. Por exemplo, um amendoim, uma amêndoa, nozes, coisas desse gênero. E água de coco, também não deixo de levar. Eu amo água de coco e ela me hidrata muito rápido. Eu acho que é uma das bebidas que mais abastecem você, que te reidrata mais rápido. E Gatorade. E às vezes, se for, sei lá, o terceiro dia de apresentação, o segundo dia que você está bem cansada, eu levo um energético, pra poder dar um chacoalhão aqui. Ok, arrumei minhas coisas, separei meu lanche, fui pro teatro. Chegando no teatro, óbvio, é um super dia feliz. Você vai dançar, você vai se apresentar. Suas amigas estão ali, vai ter familiares seus assistindo. É um momento muito legal, mas você não pode deixar de se concentrar pra fazer daquele momento o momento que você imagina. Então, cuidado pra não dispersar demais no teatro. Eu tô parecendo uma professora chata, falando assim. Mas não é isso. É que, realmente, como é um dia muito diferente, a gente acaba deixando coisas essenciais passarem e que atrapalham a gente. Então, por exemplo, você quer conversar, você quer curtir aquele momento com a sua amiga? Se aquece com ela. Você vai se aquecendo, tal, tal, tal. Porque quando você for passar o ensaio na ponta e congelada, que normalmente o teatro tem ar-condicionado, vai te dar uma puta câimbra. Você vai ficar preocupada, vai ficar nervosa porque não saiu bem o ensaio. E aí você vai ficar pensando que à noite pode ser que não saia tão bem também. Então, se concentra e faz o trabalho de alongamento, de aquecimento. Faz um bom ensaio, um ensaio tranquilo. Uma coisa que a gente costuma muito a falar é que o que foi feito, tá feito. O que você ensaiou, tá ensaiado. Então, não tem muita coisa pra mudar quando você já tá em cima do palco. Óbvio que você vai dar muito mais. Mas pode ser que o trabalho aparentemente seja o mesmo. Então, curte o momento. Aproveita aquele momento. Aproveita seu dia. Aproveita sua performance. E o que foi feito, tá feito. Você ensaiou. Você tá preparada. Então, aproveite o dia da melhor forma. Mas não esqueça das suas responsabilidades. Bom, o último toque que eu tenho pra dar é... Bom, dancei, né? Então, já passou toda aquela tensão. Tudo que aconteceu. E aí vem o... Tcharam! Segundo dia. Ou a segunda performance. Que é o que normalmente acontece. As escolas fazem duas performances, pelo menos. Não sei se todas, mas a maioria que eu conheço faz. Então, o segundo dia tem uma tendência teórica de cair o rendimento. Porque você estreou. Já passou toda aquela ansiedade de estreia. Então, não é mais nada tão novo. E aí você chega pro segundo dia muito confiante. Não que você não tenha que ser confiante. Mas você tem que ter a mesma carga energética. A mesma dedicação. A mesma preocupação. O mesmo tipo de nervosismo pro segundo dia também. Então, não deixa a peteca cair. Não deixa o segundo dia te tombar. Então, você tem que dar a mesma energia. Tá com a mesma disposição pro segundo dia. Porque, afinal de contas, tem público novo. É um novo momento seu no palco. Você tem que desfrutar da mesma forma. Então, não deixa a peteca do segundo dia cair. Não esqueça de levar tudo também. Arruma tudo. Chega em casa do primeiro dia. Põe essa pastilha pra tomar um ar. Pra dar uma secada. Arruma toda a sua bolsa de novo. Confere pra ver se não tá faltando nada. E aí, vai pro segundo dia com o mesmo pique. Com a mesma animação do primeiro dia. Bom, bailarinos. Essas foram algumas dicas que muita gente já conhece. Muita gente... É dica nova. Então, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer uns vídeos falando sobre os espetáculos de final de ano. Dando dica. Inclusive, pediram pra gente gravar o que a gente tá ensaiando pra dançar no espetáculo de final de ano. Então, eu vou gravar o espetáculo de final de ano da Narcisa Don Quixote. Então, eu vou gravar uns pedacinhos pra vocês. E uma grandissíssima ideia. Manda vídeo pra gente de vocês. Se preparando pro espetáculo de final de ano. Manda pelo e-mail. Coloca um link aqui embaixo. Se vocês tenham uma conta no YouTube. Que vocês querem que a gente capta esse vídeo. Manda pra gente pelas redes sociais. Eu tenho rede social. A Cássia também tem. Vai ser muito legal se a gente fizer uma misturinha dos nossos... Teletrofandones. Se preparando pro... Pro espetáculo. Tá bom? Um grandissíssimo beijo. Acompanhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.